Que o que tem surgido de curso de internet, bicho, nossa, é assim, uma coisa de louco, é pra... Opa, tudo bem, Flávio de Oda? Aí, cá, motos hoje de novo, vamos dar uma volta aí na nossa Continenta OGT, uma moto de 650 cilindradas e vamos aproveitar a falar justamente das motos de maiores cilindradas e da questão escola, de curso, de carteira no Detran, de moto, né, cara, o que você aprende na moto escola, quais são as falhas e coisa e tal. Gente, eu tenho que, como coloquei até no título, moto escola, bicho, é uma grande enganação, é coisa, como se diz, pra inglês, ver. Moto escola e nada é praticamente a mesma coisa, eu tenho que hoje moto escola é um troço que só serve, cara, pra te arrancar dinheiro e mais nada, tá? Quem conseguir me provar qualquer coisa diferente disso, eu agradeço, tá? Porque o que eu vejo é que moto escola hoje serve pra arrancar dinheiro e acabou, cara, mais nada. O que que acontece? O que que você aprende aí na moto escola? E quem já fez moto escola, quem fez aí ultimamente, ainda tem essa lembrança, sabe aí o que eu tô dizendo. Você aprende a engatar a primeira marcha, praticamente, porque motos de moto escola normalmente andam sozinhas, seja, você engata a primeira marcha, não precisa nem acelerar que ela já sai andando, né, cara. A verdade é essa, mesmo que você saia... No tranco, você acaba saindo com a moto, tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você aprende aí a colocar a segunda e a terceira marcha e não mais do que isso. Não mais do que isso, você aprende aí a andar 20 km por hora, no máximo 30, e olhem lá. Você aprende ali a, cara, fazer curva mal e porcamente, só fazer o oitozinho lá, umas quantas vezes, andar em linha reta ali, como pra ver se você não é um bêbado ou coisa parecida. Cara, e basicamente é isso. E aprende também a... olhem lá, né, olhem lá. A vestir o capacete a fechar a viseira, só, só, tá, cara? Não aprende mais nada além disso. E aí de você, se na prova não fechar a viseira, você já tá reprovado. Sendo que no dia a dia você vai fechar a viseira, você sabe muito bem quando, né, gente? Não é todo dia, não é sempre, então não vamos ser hipócritas. Vocês sabem como é que funciona a coisa. Superando essa parte, volto à questão de que só serve mesmo pra ele arrancar dinheiro. Ao contrário do que acontece com carros, que você tem até simulador de direção, eu não sei nem que de moto você tenha simulador. E aí o que que acontece? Você vai lá pra... faz a provinha lá, ridícula, pra ver se você sabe, enfim, fazer aquele circuito batido mais de 100 vezes, sendo que você nunca fez nada diferente daquilo. Então você tem que fazer ali um circuito ali que qualquer macaco de circo faria, tá? Qualquer chimpanzé faria aquela porcaria ali. Você faz aquilo ali, é aprovado, você já pode pegar sua carteira de moto pra vir pra cá, ó. Pra vir pra cá, pra vir pro meio do trânsito. Sendo que esse trânsito aqui, por exemplo, de Santos, cara, não é nada, tá? Perto de outros trânsitos que você tem aí, em outras capitais, em outros lugares. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha carteira de moto, bicho, eu fiz no Rio. Comprei uma moto, comprei uma Shadow. Cara, a sorte minha é que era Shadow, que não era moto, não era, por exemplo, uma Twister ou até uma CG, porque senão, provavelmente, eu tinha me matado, tá? Porque a Shadow, bem ou mal, ela tem uma inércia muito maior, ela tem um centro de gravidade mais baixo. Não é uma moto que você possa correr muito, porque qualquer buraco aí, ela sofre. Mas se eu tivesse comprado uma Twister, como era da minha ideia inicialmente, provavelmente eu tinha me matado. Andando lá no Rio de Janeiro, trânsito complicadíssimo, tá, gente? É muito mais complicado que o trânsito daqui, daqui ou mesmo de São Paulo. São Paulo é um horror também, né, gente? Mas quem é aí motoca, sabe muito bem que lá o trânsito é travado e você tem que saber andar no corredor, tá? O resto, o resto é história, né? O resto é o resto, tá? Então, bicho, esse é o grande problema. Você é jogado no trânsito com moto de qualquer cilindrada, da cilindrada, né, nem que você escolher, é que você puder comprar, tá? Se você puder comprar uma 650, como é aqui, no caso, a nossa Continental GT, você vai poder comprar. Já estavam aí com um projeto de lei para limitar a cilindrada de acordo com a sua experiência, de acordo com os anos que você tinha aí de motociclismo, mas até onde eu sei isso não passou e acho difícil algum dia passar. Por quê? Porque a indústria não está preocupada com a sua vida, né? Ela está preocupada com você gastar o seu dinheiro com ela. E ponto final, tá, gente? A grande verdade é essa, de novo, não podemos ser hipócritas. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que falar o que realmente acontece nesse nosso país, tá? Então, isso não passou, não vou entrar aí no mérito se é certo ou se é errado, até porque tem muita gente aí que pilota moto há 10 anos e não tem condições de ter mais do que uma scooter. Sem querer chinelhar ninguém, já chinelhando, mas tem nego aí que não aprende, que é braço duro, que não sabe pilotar. Isso aí vocês sabem disso, é fato. Eu mesmo era um cara aí que andava em grupo e... Bicho, assim, ó, desisti. Desisti porque era cada bração andando na minha frente quase entrava no cara, pelo amor de Deus. O cara que vai fazer uma curva, freia até o talo, só falta botar o pé no chão, porque é uma coisa de louco. Então, tem de tudo, né, gente? Tem de tudo e o que eu quero dizer é que não são anos de experiência que definem o tipo de motociclista, motoqueiro, motoca, como você queira chamar aí, que você vai ser, tá? Não é. Sendo que pra outros, sim. Pra outros, a experiência é muito válida. Pro motoboy, por exemplo, motoboy aprende no dia a dia aí, o motoboy que não bloqueia muito e que não se ferra muito, esse cara aí vai ser um excelente piloto se não se matar antes, né, gente? Porque vamos lá também, tem motoboys e tem motoboys, assim como tem motociclistas e os que se dizem motociclistas que não servem nem pra diarista, né? Ah, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito aí também. Então, né, gente? A grande verdade é isso. E aí, o que que acontece? E aí, entram os tais cursos, né? Agora, a gente tá numa fase que eu não sei o que que tá acontecendo na internet, não sei se é lá, se é Hotmart, o que raios que é, que o que tem surgido de curso de internet, bicho, nossa, é assim, uma coisa de louco, é pra tudo, né? Tem curso aí pra você ser motociclista, tem curso pra viajar, tem curso pra isso, e os caras dele iam fazer propaganda dizendo que não, que vão ensinar tudo aí, a respeito de motociclismo, ah, tá bom, tá bom, né? Num vídeo, num cursico aí de... Cara, é diferente, você quer fazer um curso, você contrata um professor bom, um cara aí, eu sei, por exemplo, do André, lá do Rio Grande do Sul, o cara foi batedor da polícia, cara, foi batedor da Polícia Federal, e dava curso pros batedores da Polícia Federal. Aí sim, aí você pode confiar num cara desses pra lhe passar um curso, pra passar noções aí de pilotagem de defensiva e tudo mais, tá? Qualquer outra coisa diferente disso, me desculpe aí os curseiros de plantão, não, os caras que dão curso aí, mas é palhaçada, tá, gente? É palhaçada, não serve pra absolutamente nada, é você botar seu dinheiro fora, sinceramente, tá? É preferível você ir aí, como tem aqui, por exemplo, em Interlagos, tem aí lá no Sul, eles dão curso no Velopark, coisa e tal, não tô falando de velocidade, tá, gente? É mais curso de agilidade, é mais curso de off-road, é mais esse tipo de coisa, mas com a coisa teórica e a coisa presencial também. Você pilotar ali de verdade, você aprender de verdade, não cursinho de internet. E tudo isso, bem ou mal, é no gap, é na lacuna deixada pelas malditas moto-escolas, tá? Que nenhuma vai lhe ensinar a efetivamente andar de moto. Essa é a grande verdade, lamento passar esse tipo de informação pra vocês, até pra quem nunca fez aí moto-escola, prepare-se, na verdade, você vai pagar pra tirar a sua carteira, aprender a andar de moto, você não vai, tá? Eu acho que 90%, aliás, de que tira a carteira de moto, já sabe andar de moto, as aulinhas ali, nesses lugares aí, de certificado aí pelo Detran, que lhe dão aula de moto, é coisa pra inglês ver, tá? Essa é a grande verdade, eu sei que a verdade dói, a verdade machuca. É bicha. Mas é o que tem por hora, tá, gente? Então, se vocês concordam, deixam like, se não concordam, fala aí nos comentários, pelo amor de Deus. Ah, filho, não concordo, o que você disse é tudo groselho, o que você disse é tudo abobrinha, porque eu aprendi um monte, assim, lá no cursico que eu fiz, lá no, de internet, com fulaninho de tal, mas não vem fazer propaganda aqui, que não vai rolar, tá, bicho? Se você aí do, ó, quase entrou no carro aquele ali, ó, tá vendo? Não tá prestando atenção. Não vem querer fazer propaganda, que não vai colar. Aqui é só pra você dizer, olha, concordo, não concordo, não concordo, por isso, 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 aprendi, sim, nas aulas do CR, CRVA, sei lá como é que é o nome, me fugiu o nome aí do local que lhe dá esses cursos aí, tanto de autoescola quanto motoescola, tá? Vamos botar assim, as autoescolas da vida, as motoescolas da vida. Então, aí, diz pra nós, deixa o seu like nesse vídeo, e, como a gente sempre acaba por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Deixa eu entrar aqui, que aqui tá complicado. Olha a rua que bonita que tá, ó. Pessoal no bar, bebendo, pra depois ir andar de moto. Já fiz isso, gente, mas isso é assunto pra outro vídeo. Tá ok? É isso aí, deixa o seu like, nos vemos no próximo vídeo, e feito! Tchau, 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 tchau.